Sentada na porta Mas quando eu passava a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei Mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem e bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Sentada na porta em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei Mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem e não tive coragem e bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor Não tive coragem e bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Não me pergunte quem sou Não me pergunte quem sou De onde vim, pra onde vou Sou passageiro do tempo Tô aqui, já me vou Vim numa estrela sem luz Para não te acordar Me transportei da saudade Pra realidade Aqui vim parar Por quê? Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Nada mais que um momento Que o meu pensamento Ficou em você Foram mais de mil horas Que eu vi passar No espaço de tempo Do nosso olhar Do nosso olhar Por quê? Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Não me pergunte Não me pergunte Quem sou De onde vim Pra onde vou Vim do vazio da vida Vou pro cansaço do amor Por quê? Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância De lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra Carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Tem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra Carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Ou Que a gente padece De onde ela veio Ou Não sei se Ou 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 Amém No seu leito triste Se encontrava só Sua imagem pálida Um sorriso para dar Tendo o peito aberto Um caminho incerto Um sofrer sem lastimar E sorrindo em pranto E cobre comando O seu corpo nu No seu leito só Se encontrava triste A esperança verde Quer matar a sede Com um pouco de amor E depois seguir Um caminho incerto E a vontade de chegar Abraçar a sorte E não mais deixar Lá, 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 E sorrindo em pranto E cobre comando O seu corpo O seu corpo Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como é grande Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o seu nome Abrir todo o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção O dia inteiro Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado E entregar seu coração E faria qualquer coisa Pela sua ilusão E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém se oferece Para em casa levar Ela diz que tem seu carro Para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba Pois não quer que ninguém saiba Que ela mora muito além Finge que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona E vai pegar o trem E vai pegar o trem Para ser feliz E pede a Deus Para ser feliz Para ser feliz Ouve música estrangeira E a vida A vida continua E vai pegar o trem 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 Ah�ura Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Que esse encanto não se acaba Eu já pensei mais de uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Não adianta um pé de coelho No bolso trazer Nem mesmo a tal ferradura Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior Que o da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer Que dará recompensa Não faça isso Há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte Sentados sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte da vida Acredite A sorte é irmã Não adianta ir à igreja Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite E a sorte é irmã Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Coisas olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite E a sorte é irmã Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto Sem ambições Sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver o céu Vem ver o céu Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se pôr Vem ver o céu 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 Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se pôr Vem ver o sol se pôr Vem ver o céu Olhando a chuva que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofrer demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Não vou guardar Não vou guardar Tanta tristeza no meu peito E eu tentando Eu tentando achar Um jeito De não lembrar De tudo que era De tudo que era Nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo de lembrança Mas guardando a esperança De encontrar De encontrar Um novo amor Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Meu amor Foi uma chama Que queimou meu coração Incendiou a esperança Botou fogo na ilusão Destruiu o meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço Pra sair desta aflição Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça Isso pode me matar É fogo na fogueira É lenha pra casão É grande a lavareza Queimando meu coração É fogo na fogueira É lenha pra casão É grande a lavareza Queimando meu coração Teu amor Foi uma chama Que queimou meu coração Incendiou a esperança Botou fogo na ilusão Destruiu o meu pensamento Destruiu o meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço Pra sair desta aflição Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça Isso pode me matar É fogo na fogueira É lenha pra casão É grande a lavareza Queimando meu coração É fogo na fogueira É lenha pra casão É grande a lavareza Queimando meu coração Mas é fogo na fogueira É lenha pra casão É grande a lavareza Queimando meu coração Mas é fogo na fogueira É lenha pra casão É grande a lavareza Queimando meu coração Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça Isso pode me matar É fogo na fogueira Lenha pra casão É grande a lavareza Queimando meu coração Mas é fogo na fogueira Leia pra carvão, é grande a larareira queimando meu coração Meu bem, apague o fogo, não vejo o fogo de amar Agora que eu falo pra mim, eu vou pra mim Quando ele chegava pra cantar No início de sua carreira Via sempre no mesmo lugar Sempre na mesma cadeira Uma menina simples que sorria Que cantava, que aplaudia Que o animava a continuar E quando a canção era triste Começava a chorar E a sonhar com o amor Do seu cantor Menina da plateia Que ama seu artista Hoje quando ele volta pra cantar Seu sucesso coberto de fama A plateia o aplaude a gritar Em delírio seu nome chama Mas ele sente falta Da menina da menina Que sorria, que cantava Que aplaudia, que o animava Sente a ausência do seu sorriso Do seu olhar Onde está Onde está você agora? 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 Rever meu amigo voltar Que tantas vezes eu vi cantar Tentando afastar a tristeza Que mora no seu olhar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe De onde se esconde o amor? E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei Se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Goiando nas águas do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe De onde se esconde o amor De onde se esconde o amor E eu continuo a esperar E eu continuo a esperar Mas não sei Se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Pois o seu lenço encontrei E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Já passaram tantos anos Mas eu guardo na lembrança O internado Eu me lembro com tristeza Coisas que até mesmo o tempo Nunca apagou Eu nasci numa casinha Que era pobre e pequenina Mas era meu lado Os meus pais sempre a meu lado Nesse mundo encantado Eu vivia a sonhar Mas um dia Mas um dia o meu mundo Tudo aquilo que eu amava Não me desmoronar No instante em que eu soube Que meus pais Iam se separar Foi tão triste a minha vida No invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais A vontade de voltar para o meu lado Foi tão triste a minha vida No invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais Já separados A vontade de voltar para o meu lado Trago sempre em minha mente Tanta coisa que me lembra O internado E até a palmatória Que então doía tanto Hoje até me faz sorrir Com meu uniforme branco Esperava tão contente Minha mãe chegar Foi só nas tardes de domingo Que teria algum tempo Pra me visitar Ela sempre me dizia Que quando chegasse às férias Vinha me buscar Eu chorava de alegria Pois queria estar com ela Em qualquer lugar Foi tão triste a minha vida No invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais Já separados A vontade de voltar para o meu lado Foi tão triste a minha vida No invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais Já separados A vontade de voltar para o meu lado Foi tão triste a minha vida No invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais Já separados A vontade de voltar para o meu lado Foi tão triste a minha vida Foi tão triste a minha vida No invernado Onde o tempo custa tanto a passar Onde o tempo custa tanto a passar Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais Onde o tempo custa tanto a passar 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 Me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que passo eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Me perdendo buscando em outros braços Seus abraços perdido no vazio de outros passos Uma vez bem que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que passo eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Eu não consigo esquecer Aquela menina Que modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Um dia Num parque muito bonito Trazendo alegria Todas as noites ao parque Eu ia E lá chegando Ela sempre Me sorria Falei do amor Que por ela Sentia E de um desejo imenso Que em meu peito havia De carregá-la em meus braços E abraçá-la E apagar seus cabelos E beijá-la Ela jurou Que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansiosa Que ansiosa guardava E foi tão grande A surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, pombinha Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo Diga que estou sofrendo E que vou morrer Onde ela está Boa, pombinha Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer se ela não voltar Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Por acaso eu sou filho daquela que por acaso meu pai abraçou Por acaso eu sou filho daquele a quem por acaso mamãe se entregou Por acaso eu sou filho do branco porque o negro não tinha valor Nem ao menos sou filho adotivo por um motivo de força maior Por acaso eu sou filho do rico porque o pobre morria de dor Por acaso eu sou filho do acaso de um velho caso comum de amor Por acaso eu sou filho daquele que tão somente lhe soube fazer Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis me assumir E sozinho no mundo eu vou tentando a vida levar Não sou culpado, ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Por acaso eu sou filho daquele a quem por acaso eu sou filho do rico Por acaso eu sou filho daquele que tão somente lhe soube fazer Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis me assumir Por acaso eu sou filho daquele a quem por acaso eu sou filho daquele que trazer Por acaso eu sou filho daquele que tão somente lhe sou filho daquele que eu tenho Não sou culpado, ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Não sou culpado, ninguém é culpado, hoje eu só quero um sorriso ganhar Não sou culpado, ninguém é culpado, hoje eu só quero um sorriso ganhar Todo mundo me condena porque gosto de alguém Dizem que não vale a pena, que esse amor não me convém Ah, se eu pudesse controlar meu sentimento, eu não pensaria nela em nenhum momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço Fala um mal do seu vestido, transparente até demais Todo dia uma notícia diferente, alguém me traz Por qualquer motivo ela me deixa sozinho Quanto mais me deixa só, mais quero seu carinho O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço Com seu jeito elegante, ela sempre é notícia Dizem que ela me engana, falam isso por malícia Para magoar meu coração apaixonado Mas eu sei que todos querem ser seu namorado O que será isso? O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço Não me interessa o que possam falar Ela Só me interessa O que ela me dá Ela faz tudo o que gosto Eu me sinto tão feliz Para mim só é verdade aquilo que ela me diz Juro que não posso controlar meu sentimento Tudo que eu quero é tê-la em todo momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Doce feitiço O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Doce feitiço Eu me lembro com saudade Quando na minha cidade Num aniversário eu a vi Lá num canto sentadinha Tão bonita e tão sozinha Foi assim que eu a conheci Pra não ficar só olhando Bem pra perto fui chegando E então me apresentei E então me apresentei Se de longe ela era linda Era muito mais ainda Quando eu me aproximei Tanta coisa ela me disse Com ternura e com meiguice Que eu quis lhe perguntar Dos seus planos pro futuro E do óculos escuro Duas lágrimas eu vi rolar Pouco a pouco eu compreendia Que a menina não me via Apertava apenas minha mão Ela nunca me olhava Ela só me enxergava Ela só me enxergava Com o olhar do coração Qual será o nome dela? Onde será que ela mora? Vou lhe dar muito carinho Ser a luz em seu caminho Eu a quero para mim Me senti tão comovido Ela tinha percebido Que eu sabia o seu segredo Se sentiu complexada E chorou envergonhada Demonstrou ter tanto medo Atomei então nos braços E senti que ali nascia Um amor mais que perfeito Não importa a claridade Quando o amor é de verdade É amor sem preconceito Qual será o nome dela? Onde será que ela mora? Vou lhe dar muito carinho Ser a luz em seu caminho Eu a quero para mim Quando a festa terminou Eu me pus ao seu dispor Para levar em casa Ela então agradeceu E de mim se despediu Disse que não precisava E assim me disse adeus Não deixou seu endereço Achou que não foi verdade E até hoje eu a procuro Tateando no escuro Feito cego Feito cego de saudade Qual será o nome dela? Onde será que ela mora? Vou lhe dar muito carinho Ser a luz em seu caminho Eu a quero para mim Qual será o nome dela? Onde será que ela mora? Vou lhe dar muito carinho Será luz em seu caminho Eu a quero para mim Qual será o nome dela? Onde será que ela mora? Vou lhe dar muito carinho Ser a luz em seu caminho Eu a quero para mim Qual será o nome dela? Onde será que ela mora?